Faltava, está tudo pronto para a partida. Vamos ao larga, sexto páreo. Tantini no primeiro box. Atenção! Foi dada a partida para o grande prêmio Francisco Vilela de Paula Machado, prova de grupo 2. Silence Guild tomou a primeira colocação, livrou cabeça e pescoço, fronteira round. Lá por fora aparece em segundo, feminino é um corpo em terceiro, cabeça. Atenção! Six Flags aparece em quarto, um corpo inteiro, Tantini em quinto. Avança Juli Mabila por fora, tomou a quinta, Tantini sexto. Sass Fortune avança junto com Festa Pronta. No final da reta oposta, ponteia Silence Guild. Ela mantém meio corpo, um corpo inteiro lá por fora, fronteira round em segundo. Em terceiro, feminino, Six Flags em quarto, Tantini tentando melhorar em quinto. Festa Pronta e Juli Mabila lutam pela sexta. Sass Fortune ficou para a última colocação, passaram pelos 900 e Silence Guild. Segue mandando no páreo, ela mantém um corpo inteiro lá por fora, fronteira round em segundo. Progredindo, feminino, em terceiro, Six Flags em quarto, Tantini em quinto. Vão se aproximando da curva de chegada e Silence Guild manda no páreo, contorna a curva de chegada. Entram pela reta final do grande prêmio Francisco Vilela de Paula Machado. E a Silence Guild segue ponteando, ela mantém um corpo inteiro, avança a fronteira round. Vai avançando lá por dentro, feminino, e com Tantini cá por fora, a ponteira é Silence Guild. Ela mantém o corpo inteiro, um de luz de vantagem, pisaram a seta dos 300 e Silence Guild. Tirou na frente, dois e três, o jockey só na boca, ainda não usou o chicote. Avança por fora, Tantini avança a Sass Fortune e tentam a segunda colocação. Firme, fácil na ponta, Silence Guild, pô, tranquinha de luxo. Saiu tirando, feminino lá por dentro, firmou-se em segundo, cruza uma faixa final. Silence Guild, feminino, depois entre fresta pronta e Sass Fortune, depois Tantini, fronteira round, Jolimabi e por último Six Flags. Anunciamos essa pô, tranquinha boa, Silence Guild. É isso aí, Tiagão, largou.